Agora sim, a maioria das suas vendas é feita no perpétuo, né? Como você comentou aí. É, eu adoro. É especialista. Então, já que a gente tá falando com especialista, que tipo de estrutura é necessária pra vender todos os dias, Bruno? Tá. Antes de falar de estrutura, a gente tem que falar sobre estrutura de produto, tá? Primeira coisa, não é todo produto que vende no perpétuo. Teve uma vez que eu tive a oportunidade de receber a... foi em 2017. Tive a oportunidade de receber uma placa de faturamento do Erico Rocha, ele ainda entregava em mãos a placa. E aí, eu pude agradecer a ele, porque realmente foi o grande transformador da minha vida, porque me apresentou o mercado, né? De alguma forma. E aí, tinha uma placa de 7 em 12, né? Que era 7 dígitos em 12 meses, que era o meu, né? De perpétuo, que não tinha antes. Aí, eu consegui ganhar a primeira placa, porque eu não fazia lançamento pra ganhar 6 em 7, não trabalhava com isso. Então, foi quando eu ganhei essa placa. E aí, umas semanas antes desse evento, né? Que ele disse a placa, ele tava fazendo uma sessão lá com o livro dele, e eu consegui fazer uma das perguntas ali pra ele. E eu perguntei pra ele, tive a oportunidade de ter a resposta vinda dele. Falei assim, o que caracteriza um produto pra ele ser um perpétuo ou ele ser um lançamento? Como que você decide o que é um produto desse? Pergunta é boa, né? Essa pergunta é muito boa. Eu perguntei direto pra ele, cara. Tive a oportunidade. Claro, eu tô curioso aqui. Então, ele falou o seguinte, ó. Clica no link da Bill. Fica até o final desse episódio pra você descobrir. É, no final do episódio eu conto essa daí. Legal, boa, boa. Abriu um looping. Um looping interessante. No final do episódio eu conto essa daí. Mas a resposta é muito boa, tá? E é o que transformou meu negócio. Nossa, eu tô muito curioso agora. Até porque a gente tem uma pergunta que era por aí. Sim. Pô, Bruno. Transformou meu negócio. Me pegou esse looping. E aí, agora falando sobre estrutura de perpétuo, vamos lá. Primeira coisa de todas. Você tem que ter uma oferta. Quando eu falo de oferta, não quer dizer que você tem que ter um preço bom. Quer dizer que você tem que entender na sua audiência o que essa audiência quer comprar e que ela não costuma achar em todo lugar. Então, vou te dar um exemplo aqui. Quando a gente vai criar um produto, a gente não cria um produto pensando em solucionar somente um problema. A gente tem que, primeiro de tudo, validar uma demanda. Como que eu valido uma demanda? Eu faço o seguinte. Eu imagino. Quando as pessoas acordam? Quantas pessoas podem acordar com esse tipo de problema que eu tô resolvendo aqui? E aí, quanto mais específico for aquele problema, mais fácil eu executar uma venda. Só que aquele problema, ele não pode ser uma coisa que a pessoa gostaria de dormir com ele. Então, vou tangibilizar isso pra você entender. Imagina que você tá com a unha encravada do dedão. E você tem que pôr um sapato à noite. Certo? Aí, você tem que pôr um sapato à noite e tem que tirar o encravado. Então, não vai pôr um sapato, feliz de Deus. Se não tirar, não tem Cristo que resolva. Aí, você vai lá no YouTube. Como desencravar a unha? Aí, você vê o vídeo lá. A pessoa vai lá e começa a falar. Olha, o grande problema da unha encravada é que a unha encravada causa malefícios no seu corpo. Você fica, o vídeo começa a te explicar tudo que a unha encravada causa. Aí, você tá ali ansioso. Caramba, ela causa tudo isso. Acabou o vídeo. E aí? Não tirou a unha. Aí, você joga no Google. Como tirar a unha encravada? Aí, tem lá uma manicure. Uma podóloga, né? Que tá ali, a 100 metros de você. Aí, você clicou ali. Vai no Instagram e vê ela tirando várias unhas encravadas. Você fala, pô, tá perto de casa. Eu vou lá tirar a unha encravada. Porque eu vou lá logo. Então, você foi lá e tirou a unha encravada e solucionou o problema. Isso é um produto perpétuo perfeito. É um produto que tira a unha encravada a 100 metros de você. Legal. Entendeu? Boa analogia. Boa. Isso é um bom produto. Se o seu produto não tá configurado assim, ele é horrível. Não é que ele é ruim. Ele é horrível. Por quê? Diferente do lançamento, o lançamento ele tem um evento, tá? O que é um evento? O que é um evento? O que é um evento? Eu não é? Legenda Adriana Zanotto